Seja bem-vindo ao canal Tibolaço, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta sexta-feira Como sempre, com muitas informações pra trazer pra vocês Antes disso, ó, dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho das justificações E claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram Você aí que é bom de palpite, rodada do Brasileirão começa hoje Tem um jogo fundamental pra gente e você pode fazer sua fezinha lá na PagBet Com apenas um real, você já consegue fazer suas apostas esportivas, tá bom? Então, na PagBet nós temos aí atendimento 24 horas por dia humanizado Cadastro simples desburocratizado Nossos pagamentos são rápidos através de Pix Não à toa o nosso bordão na PagBet acertou, tá pago E além das apostas tradicionais, você também tem o Aviator O jogo do aviãozinho que você pode estar fazendo uma graninha bem bacana por lá Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos E brinque e se divirta só com aquilo que você também não possa perder Tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link da PagBet Clica lá, se cadastra e comece a apostar PagBet, parceira do canal Futebolace E aí, vai vir pra aquela que é a mais popular, um realzinho e já começa a apostar Bom, dito isso galera, vamos trazer pra vocês algumas informações importantes aqui A seleção brasileira sub-17 foi eliminada pra Argentina Tá esquisita, hein? Esses confrontos com a Argentina, a gente tá perdendo em tudo quanto é categoria agora O Brasil tomou um 3x0, 3 gols do Echeveri E foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo da categoria Dois jogadores do Vaz são titulares, o goleiro Felipe Gabriel e também o Rayan Lado positivo com a eliminação da seleção O Rayan pode ser reintegrado ao grupo E pode ser uma opção interessante de atacante pra essas rodadas finais Confesso que eu prefiro muito mais o Rayan, mesmo sendo um garoto com 17 anos Ao Sebastião Ferreira É a minha opinião, quero te ouvir Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários Tá? Eu vou trazer pra vocês aqui Os números do Rayan Nessa partida entre Brasil e Argentina Que a seleção foi eliminada Ele foi eliminado Ele foi substituído aos 77 minutos do segundo tempo Tem 26 ações com bola 9 de 10 passes que ele tentou, ele acertou Precisão de 90% Um passe decisivo Uma grande chance criada Uma finalização no gol 2 de 4 dribles certos Precisão de 50% E 6 de 10 duelos vencidos Tá? Esses números foram levantados pelo Sofascor Ele era um dos artilheiros da primeira fase O Brasil é tetracampeão Ao lado da Nigéria Informação curiosa Brasil e Nigéria são os maiores campeões aí Da Copa do Mundo Da categoria Sub-17 O Brasil havia vencido a última edição de 2019 Contra o México E agora foi eliminado A Argentina avançou a semifinal Pega a Alemanha Que eliminou a Espanha Tá? Então infelizmente a seleção tá fora Mas felizmente pra gente O Rayan tá disponível Aí depende agora Do técnico Ramon Menezes Utilizar o garoto ou não Nessas rodadas finais E o Rayan inclusive Tá pendurado Tem dois cartões Tomando um cartãozinho Já desfalco o Vasco Num próximo jogo Tá? Tá feito o registro O Vasco tem 4 jogos Pra fazer agora Desses 4 jogos 3 equipes são da parte alta da tabela Inclusive Das 3 equipes As 3 São uma das 6 únicas Que tem chance de título O Grêmio tem chance de título O Red Bull Bragantino Tem chance de título E também Mito Duas equipes Perdão O Atlético Paranaense não O Atlético Paranaense tá tentando brigar Pela última vaga ali De pré-libertadores E esse jogo inclusive Pode botar uma pá de calma Uma derrota E uma vitória aí Do Galo e do Red Bull Pode deixar o Atlético Já praticamente sem chance De classificação Pra libertadores E o espião estatístico do GE Fez um levantamento curioso O Vasco tem Desses 4 jogos Agora que restam 3 contra equipes Das 10 primeiras colocadas E o aproveitamento do Vasco Ao longo do campeonato Contra equipes Que no momento Da partida Estavam entre as 10 primeiras colocadas É de 45.8% Quase 50% Vamos botar aí Que nesses 4 jogos É como se o Vasco Fizesse aí 5 pontos Vai Temos hoje 41 Com 46% Muito provavelmente Você se salva Tá Então vamos aguardar Se o Vasco consegue Esse aproveitamento E esse aproveitamento Oscila Quando o Vasco É mandante Quando ele é Visitante Os jogos são Vasco 2 Palmeiras 2 Fluminense 1 Vasco 1 Vasco 0 Santos 1 A época O Santos era o 9 Colocado na sexta rodada São Paulo 4 Vasco 2 Botafogo 2 Vasco 0 Vasco 0 Atlético Paranaense 2 Vasco 1 Grêmio 0 Red Bull Bragantino 1 Vasco 1 Vasco 1 Atlético Mineiro 0 Palmeiras 1 Vasco 0 Vasco 4 Fluminense 2 Vasco 0 São Paulo 0 Vasco 1 Fortaleza 0 Flamengo 1 Vasco 0 Cuiabá 0 Vasco 2 Vasco 1 Botafogo 0 Como mandante O aproveitamento do Vasco É ok Não é um aproveitamento Meu Deus Que coisa incrível Que coisa maravilhosa Mas também Não chega a ser ruim O aproveitamento do Vasco Em casa É de 63% Sendo 5 vitórias 2 empates E 2 derrotas Como visitante Uma tragédia 23.8% Uma vitória 2 empates E 4 derrotas Sendo que desses 3 jogos 2 são fora de casa E só o Red Bull Bragantino É em casa Se manter a tônica Aí o aproveitamento do Vasco Tende a ser bem ruim Porque como visitante Contra as equipes do G10 Nosso aproveitamento foi muito ruim O que você quer dizer com isso Diego Absolutamente nada Estou só trazendo estatística aqui Lembrando que o Vasco Tem muito desses números Bem ruins Também Pela classificação Do primeiro turno Porque se você olhar A classificação do Vasco No retorno Aí esquece O Vasco é o sexto colocado Do retorno E agora já é definitivo Porque os jogos Atrasados Já aconteceram Então está todo mundo igual E dá para cravar isso aqui O líder do retorno É o Atlético Mineiro Com 30 pontos O segundo colocado É o Palmeiras Com 28 O terceiro É o Flamengo Também com 28 O quarto é o Red Bull Com 27 O quinto é o Grêmio Com 25 E a frente do Vasco Os critérios de desempate O Vasco é o sexto Com 25 pontos E olha que curioso O sétimo colocado É o Santos Com 24 E o oitavo É o Bahia Com 20 Então hoje Vasco, Bahia E Vasco, Bahia e Santos Brigam ferozmente Para ficar na primeira divisão O Santos Levemente Mais tranquilo Porque ele tem garantido Uma rodada à frente Da equipe do Bahia Porque ele tem 4 pontos Tanto o Vasco Como o Cruzeiro Podem ser ultrapassados Pelo Bahia Em casa de derrota De ambas as equipes Vasco Cruzeiro Perdendo e Bahia Vencendo O Santos não O Santos tem 4 pontos a mais Perdendo e Bahia Vencendo Ainda mantém Um pontinho Então você vê Que se manterem o desempenho Há tendência Que Bahia, Santos e Vasco Pontuem alto Nas últimas rodadas Porque são G8 Do campeonato brasileiro Inclusive Sobre possibilidades De chance De li Sul-americano E rebaixamento Hoje as projeções Matemáticas Dão o Vasco Muito Entre aspas Tranquilo Com relação A permanência O Infobola Dá 15% De chance De ficar Na primeira divisão De rebaixamento Desculpa Já A Universidade Federal De Minas Gerais Dá 13,8% De chance De queda Tá Percentual baixo Isso muda muito rápido De acordo com as rodadas Agora Faltam pouquíssimos jogos Vitória aí Joga esse percentual Ainda mais pra baixo E derrota Dependendo Se os outros times Vencerem Pode subir Substantialmente As chances de queda Sul-americana A Infobola Não calculou A UFMG Calculou E tá dando 43,5% De chance Do Vasco Ficar Na primeira Divisão Tá Agora vamos falar De um atleta Que pode ficar No Vasco Pra próxima temporada O volante Matheus Carvalho Ou Matheus Cocão Veio por empréstimo Até Março Do próximo ano E tem opção De compra O Vasco pagou Empréstimo De 300 mil reais O valor do O passe fixado Não foi revelado E pelas conversas Que tem entre a diretoria Do Vasco e do Náutico O diretor do Náutico Acredita Que o Vasco Pode ser Que exerça Essa opção De compra Porque eles elogiam Muito o Matheus A aspa Que eu vou trazer Pra vocês É do gerente De futebol do Náutico O Rodolfo Moreira Aspa Com relação ao Vasco Há bons indícios De que o Matheus Vai ter sua opção De compra exercida Uma opção De compra Que expira Somente em Março Mas o jogador Vem sendo uma peça Se não titular Mas recorrente Nas relações Entrando ocasionalmente Como opção suplente É um atleta Contratado pelo Vasco Com a projeção De futuro Então nesses primeiros Então nesses primeiros meses Não havia expectativa De que ele fosse titular Mas ele vem correspondendo Nós recebemos feedbacks Recorrentes Positivos do Vasco A respeito Dessa passagem Dele ainda Por empréstimo E a gente Tem a expectativa Que o Náutico Consiga fazer o negócio Com o Atlético No futuro Lembrando que o Paulo Brax Confirmou isso Que o Matheus Foi contratado Com opção Oportunidade de negócio Muita gente ficou revoltada Porque o Vasco Estava muito mal No campeonato Precisava de jogadores É para eles chegassem Para serem titulares Mas o Matheus Não foi contratado Para reforçar o time Para ser um grande expoente Para melhorar a situação Do Vasco Fato é que ele até Calou a boca de Múnich Foi muito bem Nos jogos que ele teve Um jogo emblemático O jogo do Internacional O jogo do Flamengo Mas depois Com a chegada do Ramon Dias E demais Alguns reforços Ele perdeu um pouco de espaço Mas é um jogador Que perdeu o percentual de gordura Ganhou massa magra E está sendo preparado É um jogador muito novo Que quase não teve Categoria de base Foi descoberto Num projeto social Lá em Pernambuco E acabou Indo parar no Náutico Já que o dono do projeto É o Vitor Ferraz Aquele lateral Que jogou no Santos São Paulo Grêmio E ele jogava no Náutico Ou joga ainda Era o capitão do time E ele despontou bem Nesse projeto dele E ele o levou Para o Náutico Para fazer uma avaliação Ele foi bem E ficou Tá Então é um jogador Que o Vasco prospecta Futuro nele O desenvolver Começar a ser utilizado Mais a frente Depois Para revendê-lo E fazer negócio Lembrando que Uma das visões Da 777 É obviamente Fazer negociação Com o jogador Para fazer dinheiro Eu vejo com bons olhos Uma aquisição Em definitivo Do Matheus Carvalho Desde que A gente conheça os valores Se for um valor baixo Legal Vale investimento Agora Falando aí Investimento Venda Negócio Um jogador Que dificilmente Fica no Vasco Para o próximo ano É o Juninho Consegui Consegui a informação De fato 23 anos No primeiro vídeo No primeiro vídeo Da manhã Espero aí Que o Bahia Tenha perdido O seu jogo Para a gente Ficar um pouco Mais tranquilo Nessa reta final Beleza? 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto Família E logo mais Eu volto Com certeza Se o Papai do Céu Permitir Com a terceira edição Tamo junto